Fala aí, galera! Aqui quem falou, vou te trazendo pra vocês mais um vídeo de Mountain Blade 2, Bannerlord. Pessoal, estamos aqui, então, viajando pelos desertos novamente, certo? E, seguinte, eu tô aqui cheio de mula, porque eu preciso encontrar um lugar aí pra vender elas. Alda upou mais um nível, parabéns pra Alda. E, seguinte, pessoal, infelizmente, assim, logo depois de eu terminar aquele vídeo ali, eles já pediram paz, né? Acho que eles estavam, sei lá, felizes aí com o resultado da guerra e resolveram, né, pegar paz. Mas, muito provavelmente, eles se desgastaram muito naquela derrota, que foi praticamente o exército inteiro, né, pro lixo. Então, como eles já estavam na vitória, o inimigo também queria paz, eles falaram, ah, vamos lá, vai, vamos fazer a paz, certo? Bom, estamos aqui refazendo os exércitos, né? A Arwa, ela realmente não tem exército, né? Eu não sei se ela perdeu naquela treta ali ou não, eu sei que ela tava sem exército. Então, no caso aqui, eu já coloquei ela, né, pra formar um exército. O meu irmão, ele tava sumindo, então, deixei ele de fora aí, uma hora ele aparece, depois eu mando ele montar outro exército, tá tudo certo, certo? Estamos ganhando aqui liderança com, né, as tropas. E, seguinte, pessoal, eu gostaria de saber quem que nós poderíamos usar pra declarar guerra. Cozai, te dá? 4% de apoio. Vocês apoiam guerra contra algo ou alguém? Não, vocês não apoiam ninguém no momento. Eles provavelmente estão viajando muito pelo mundo aí, né, procurando gente pra contratar e tal. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai esperar. E, quando eles permitirem uma guerra, a gente vai fazer um ataque aí. Outra coisa, pessoal, eu gastei meu dinheiro, pessoal, comprando dois desse negócio aqui, tá vendo? De ouro. Então, foi uns 20 mil cada. Um itemzinho pra dar uma defesa. E um eu dei pra Arwa, aquela que não tinha nenhuma capa. E outro eu usei, né? Então, foi uns 40 mil só nessa brincadeira. Mais, né, o tempo de viagem. Mais, né, os outros exércitos refazendo recrutamentos e tal. Vai uma bela grana pro lixo, né? Bom, aparentemente, tá... Essa grana aí que a gente... Essa grana, né, essa relação que eu ganhei. Possivelmente, é um dos meus aliados que, né, participam numa luta. Talvez pra, né, salvar uns camponeses ou coisa do tipo. E aí, a gente ganha reputação. Porque, né, a reputação não é comigo, é com o meu clã inteiro. A Arwa chegando ali. Certo? Bom, pessoal. Então, vendi algumas mulas pra me sustentar aí nesse tempo. Né, ficar sem um monte de looters. Mas, tá descendo muito rápido. Por sorte, agora eles estão apoiando uma guerra contra esses caras. Eles estão apoiando faz tempo, né, uma guerra contra esses caras. Mas, agora, a gente tem uma boa oportunidade, certo? Eu tava viajando as terras deles, certo? A gente vai propor esse negócio. Sim, vamos colocar aqui. Só o rei que não quer lutar, né? Beleza. Certo? Então, a relação com o Banu Rulã baixou. Aparentemente, dane-se ele. Resultado dessa decisão contra o reino foi aprovado aqui com um conselho. Então, a gente tá há um dia aí em guerra. Certo? Mas, olha só o que temos aqui do lado. Tô estacionado com o nosso exército, né? Na verdade, passou um exército de 750 e falei, ah, não vou mexer com isso aí, não. Então, a gente vai atrás desse exército aqui de 400, certo? E estamos em guerra. Vamos lá. Esse rei ainda é o loot. Nós vamos fazer um ataque. Aparentemente, a gente vai ter que lutar dentro do vilarejo com uma muvuca gigante, o que nem sempre é uma boa ideia, mas a gente não tem muita escolha. Não, não vai ser no vilarejo, não. Então, talvez a batalha tenha sido grande demais para o vilarejo. Talvez, talvez. Bom. Vamos começar mandando toda essa galera aqui. Aparentemente, eles vão vir com tudo, né? Então, a gente vai deixar vocês aqui, vocês ali na frente. Tentar segurar a charge, pode ser? E vocês, dessa vez, vão lá atrás. Então, vamos botar os lanceiros na frente, vamos ver se vai dar certo. Certo? Vocês, cavaleiros arqueiros, façam o que vocês acharem melhor. Cavaleiros normais, também vão lá atrás, vai. Vamos ver se vai dar certo. Lembrando que os arqueiros não são mais sofians, né? Entre 400 soldados, com certeza vai ter uma galerinha aí menos otimizada, né? Menos forte. Infelizmente, aqueles caras também parecem que não estão vindo. São cavaleiros, os arqueiros são... Interessante. Então, peraí. Invert aqui. E... Fazer um pequeno grupo aqui, a gente vai fazer aquela... Coeira que a gente já fez no passado, né? Formaçãozinha mais OP do universo. Deixa eu conseguir mirar direito aqui. Mais ou menos. Fechou o wall. Tá, tá mais compacto, é isso. É isso que eu quero. Negócio bem compacto. Fechando aqui na frente. Eu quero que os arqueiros parem de ficar virando pra lá e pra cá. Quero que eles fiquem parados sem se ajustar. É isso. Cara, o que vocês estão fazendo? Tá, acho que eles estão mandando a galera que tá nesse canto pra lá e a galera que tá naquele canto pra cá. O que é horrível, mas beleza. Tá. Ah... Cavalaria arqueira tá infernizando a galera. Cavalaria normal também. Por enquanto tá naquela... Não sei se vocês lembram, pessoal. Quem já viu aí o Crusader Kings 2, por exemplo. Tem aquela fase no começo do combate que eles chamam de Skirmish. Então você vai começar o combate, tem a fase Skirmish, onde os arqueiros e as cavalarias dão bastante dano e tal. Aí depois começa o melee, que é basicamente quando as tropas se encontram aí nas cavalarias. As infantérias pesadas e tal, aquela galera mais porraduda, os piqueiros e tal, eles começam a dar mais dano. Então é basicamente isso que vocês estão vendo aí. Os caras atirando. As linhas de frente ainda não fizeram contato nem nada. Certo? E os diamantas estão lá se matando ainda, principalmente cavalaria leve. Certo? Certo? Deixa eu ver o que vocês podem fazer pra não ficarem tão zoados. Cavaleiro arqueiro, move! Enfantar o arqueiro! Vai lá, vocês pra trás, sai daí. Enfantar o arqueiro! Pronto, sai um pouco daqui. Vem atraindo, deixa a galera chegar. Deixa eu ver aqui levar flecha aqui, levem. Certo? Vamos torrando aí as cavalarias deles. Enfantar o arqueiro! Talvez vocês tenham ficado um pouco pra frente, vamos voltar um pouco. Aí, ó, tá vendo? Tá, um monte de cavaleiro arqueiro. Cavaleiro arqueiro é bem OP, mas o maior counter deles são arqueiros normais, né? Tanto na vida real, quanto também, né, no jogo. Eles têm a mobilidade, eles infernizam, ficam atirando, você não consegue perseguir, mas se eu não tentar perseguir, então não é melhor ainda. Ó, é muito mais barato você fazer um arqueiro, e são alvos menores do que fazer um cavaleiro arqueiro e tal. Fora que você perde bastante precisão, né, correndo e tal. Não sei se tá chegando ali. Passou um pouco, acho que aqui mesmo. Certo, tem alguma outra flecha vindo. Tá mais ou menos ali no alcance, vamos um pouco pra frente. Certo. Certo. Certo mesmo era a gente colocar, talvez, os... Opa, pegou ali mesmo. Ah, colocar os arqueiros na frente da infantaria pra gente ter um pouco mais de alcance e poder atirar. Mas fazer o que? Depois que eles começarem a vir com tudo, a gente não vai ter tempo pra, né, recuar. Aí, aqui mesmo. Pegou alguém na cabeça. Cinco de dano. Cinco de dano. Tá bom, um pouco pra frente. Ah, aqui é onde eles estavam, tá vendo? Então, realmente não tem uma visão tão boa. Faz o seguinte, o que nós podemos fazer? Aqui no canto, mais divisão. Eles chegam bem perto. Eles ficam aqui de guarda. Poderia mandar os cavaleiros arqueiros lá infernizar, mas vem com calma. Tá, aqui eu acho que tá uma boa distância. Apesar de não ser um exército de fians, já sim tem uns fians no meio aqui, que vão infernizar eles. Logo, logo eles vão começar a perceber que é insustentável, que eles estão perdendo. Então, eles vão ter que mandar... Ou eles mandam pra frente, né, ou eles vão ficar aqui trocando tiro e morrendo. Apesar de que eles estão fazendo, tá vendo, um círculo ali de escudos, ainda assim... Acabou minhas flechas, né? Ainda assim não vai ser... Ó, tá vendo a diferença? Esses caras aqui, eles não têm alcance. Os fians têm, tá vendo? Crossbow parece que tem também. Mas tudo bem, eles estão morrendo. O que é que eles estão fazendo exatamente? Eu acho que é um círculo de escudo. Vou só confirmar aqui qual que é a zoeira, pessoal. De modo de... Olha lá, o que nós estamos fazendo, né? Então, a pequena superfície ali de barreira de escudos. Se eles atirarem ali, é difícil que peguem. É realmente um círculo de escudos. Difícil que peguem. E se eles, né, tretarem ali em volta, você já sabe o que acontece. Então, ó, os caras realmente estão fazendo um círculo de escudos. Olha quanta flecha eles já pararam! Mano do céu! Não, pera. Que da hora. Pera aí, vou até tirar uma print aqui. Quanta flecha os caras pararam! É, rapaz. Tonks. Tá, vamos lá então, vocês. A gente chega bem perto aqui com as infantarias. Vê se a gente tá com umas javelins neles. E dê uma sentida no escudo, tá? Enquanto eles começam a brigar. Talvez a gente consiga fazer alguma coisa. Eu acho que eu vou junto com ele. Se eu morrer, morreu. Certo? Eu vou mandar a cavalaria lá pros cafundéu. Vê se a gente consegue dar um charme por trás. Vocês vão atirando aí, infernizando. Certo? Tô ouvindo os tum-tum aqui, né? Então, é isso. Certo. Vão atirando. Vão infernizando, ó. Desfazendo a formação deles. É isso que eu quero. Exatamente isso que eu quero. Certo? Cavalaria aí. What? Tem um cavalaria inimigo ali. Vai, vai, vai. Charge! Tá. Vai começar a treta. Não tem jeito. Não tem jeito. Certo? Certo. Parei de escudos ainda. Chamando atenção. A função deles é justamente distrair. Encher o saco mesmo. Tem um monte de componente pedido aqui que não serve pra morrer, mas fazer o quê? Cresce. Olha lá. Eles tão vindo. Tão vindo. Tão vindo. E aqui tá... Nossa! Quanta flecha. Quanta flecha, velho. Certo. O que nós podemos fazer? Tá. Tem vocês. Vou mandar vocês atacarem, vai. Vocês continuem infernizando. O tiro no meio do flanco ali tá perfeito. É isso mesmo. Deixa eles verem meio torto aqui. Tá ótimo. Au, au, au. Tem um monte de arqueiro ali atirando, que não é legal. Fazer o seguinte. Pega eles por trás. Gol. Gol. Tão querendo ir direto nos arqueiros. A gente vai pegar infantaria e pegar eles por trás. Au, levei na cabeça agora, velho. Mas eu acho que a gente posicionou corretamente, então... Muito provavelmente. O restante eles vão conseguir finalizar ali. Cara, que da hora. Olha o camponês. Matou um. Morreu. Certo. Nós temos muita tropa de nível baixo também, né? Que não deu tempo de treinar as tropas nem nada. Então tem essa grande desvantagem. Apesar do meu exército ser de elite, os outros que estão comigo não são. Mas, o nome da zona aqui. Tá morrendo todo mundo aqui na zona. Morrendo mesmo, mesmo, mesmo. Certo era ficar lá atrás com os arqueiros atirando mesmo, né? E não participar. Mas, o nome da diversão também. De vez em quando tem que fazer umas cagadas, né? Certo. Tá. Então, ó. Os arqueiros aqui, ó. A parte principal do exército ainda tá de pé. Né? Eles são os principais combatentes e ainda estão funcionais. Então, o exército de verdade ainda tá de pé. Eles têm um monte de arqueiros e tal. Mas, a gente tem os finos ainda. Eles estão no avanço. E, ó. Estão picotando os arqueiros imperiais ali. Olha, olha lá no final quanto, né? Quanto a gente tá matando. Obviamente, vai ter perdas, né? Você não tem como fazer uma batalha dessas aqui sem perder ninguém. Quer dizer, tem, né? Mas, se o exército inteiro fosse de elite, a gente ganhava. Mas, vocês viram a quantidade de campones fedidos que tinha ali. A alda acabou de upar, inclusive. Boa. Vocês estão voltando... É por isso que eu odeio a IA. A IA, às vezes, faz umas ordens nada a ver. E aí, pronto. Aí, resolveu ir pra frente. Poderia ter continuado atirando. Já teria acabado agora, mas... Aí, começou a atirar, finalmente. Principalmente com arqueiros, né? O maior pecado é IA controlando arqueiros. Olha lá, ó. Planta o pé no chão e não mexe. Só isso. Esse cara vai morrer. Mas, não. Ah, caiu o cavalo. Agora já era. Já era. Ele ali, ó. Vai acabar perdendo a montaria. Mas, matou um antes. Olha a quantidade de flecha. É. Nem perdeu a montaria, né? Caiu direto. Caiu direto. Venciu a batalha. Então, das minhas tropas, perdi 21. Não é um número ruim. Né? Pra o quê? 160? Uma coisa assim. A gente perdeu 21. Não tá ruim, não. Tartos. 58 feridos. Bastante coisa. 4 mil de ouro, né? A gente divide entre a galera do clã. Então, tudo bem. Você vai ter que vir comigo. Você também 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 vai ter que vir comigo. Nós temos 190 e poucos prisioneiros. Por sorte, né? Eu trouxe... Nossa. Pelos feridos que eu tomei. Nas 59 feridos, a gente não vai poder carregar muito prisioneiro. Infelizmente. Triste. Mas é a vida. Vamos lá, então. Upar algumas dessas tropas aí. Certo? Vou pegar esse soldado. E é isso. Casta aí. Deixa eu ver... Pra você entender. Não mudou nada, né? Beleza. Fazer o quê? Tem... O que é isso aqui? Meia barra de escamas. De ver... Quando batalha grande, assim, às vezes você acha alguma coisa boa. No caso, nós encontramos aqui, né? Esse negócio. Tem alguém que usa cavalo. Bom, agora você tem um cavalo imperial ali com armadura Stonks. Temos... É. A única coisa que aumenta aqui é o peso, né? Mais nada. Certo, certo. Quem tá sem escudo? Não, você já tá com escudo. Não tem ninguém sem escudo. Tá isso aí mesmo. Suas tropas receberão... Quanto? 29 mil de experiência. Mas nem ferrando. Nem ferrando. Traz tudo aí. Tudo meu. Tá aí, doido. Certo? Sua relação com o Banu Killed. Subiu, ó. 111 apenas. Soldados aí prontos pro combate. Dá pra fazer mais um combate ali, mas eu não tenho onde vender. Eu gostaria de ir pra cima. Vender os carinhas. Certo? Depois a gente desce. Vamos que vamos. Eu vou passando aqui em umas cidades neutras. Que aí a galera que tá comigo... Tá, quer pegar? Paga aí. A galera que tá comigo... Ó, tá vendo? Já vai contratando ali alguns. Posso ir pegando mais uns fianças também no caminho. E vamos vender essa galera, né? Os médicos aqui também vão curando os que estão feridos. Então, tá tudo certo. Quem puder pagar o negócio, paga. E a gente também vendendo na cidade, né? Passando na cidade, eu vou ganhar, acho que um pouco de stonks aí. Porque eu acho que eles vão vender... Eu não sei se eles pegam aqueles itens todos, né? Os outros exércitos. E eles me dão o dinheiro quando eles passam na cidade ou não. Certo? A gente vai descobrir. Se no final do mês eu ganhar 100 mil, provavelmente eu peguei os itens da galera toda aí. Se não, já viu, né? Tá. Vocês estão pegando aí os soldados e tal. O que nós temos aqui? Não temos nada. Eu vou então... Deixa eu ver. Vem disso. Vem disso. 42 mil, obviamente. Uma grana muito alta para a quantidade de soldado que a gente matou. Certo? 43 mil. E... Fora na taverna, né? Mais 21. Porque tinha muitos soldados de nível alto, apesar de não terem muitos soldados. Então a gente conseguiu uma grana feroz aqui. Certo? Estamos prontos aí. Reloaded. Prontos para atacar. Nossos outros líderes aí, provavelmente estão ocupando também um pouco de medicina, né? Com isso aqui. Bom, é bom que eles estão pegando os recrutos, né? O ruim é que, infelizmente... Deixa eu ver... Ah, tem isso daqui? Acho que... Ah, é do cara que quer que a gente faça uma facção. Isso, do banner. As águas, isso. Quer fazer uma facção não imperial. Eu não vou fazer imperial. De um jeito ou de outro. Ou eu vou, sei lá, cruzite. Ou eu vou ser batata ou eu vou ser vlandiano. Mas eu não vou ser imperial. Então, sim. Fazer o estandarte. A gente vai destruir o império de vez. Encontrar as peças. Também quero ver o império destruído. Certo? Então, tá falando aí. Pra gente encontrar a outra parte das águas e tal, tem que encontrar os pedaços do banner. O famoso banner é tipo uma bandeira aí do antigo imperador, ou whatever, que me dá uma certa legitimidade pra criar o meu próprio reino. Por isso que a gente tá fazendo essa palhaçada aí da questzinha do banner. No Arband, eu acho que não tinha nada assim. Você simplesmente pega uma teia e fala Me declarei rei. Por quê? Sim. Só isso. Certo? Vamos passando aqui nas cidades. Tá vendo mais recrutos e tal. Sempre bom. E eu acho que eu não recebi a grana do... Eu acho que é perdido mesmo o dinheiro. Infelizmente, né? Das... Dos outros grupos. Ou eles transformam em XP, né? Será que eles transformam o loot em XP? É uma possibilidade. Mas, em todo caso, o que eu tô preocupado é com isso aqui, ó. Isso aqui. Pegar mais fianzo. Já tá quase no máximo. Perfeito. Galera, vamos pegar uns fianzo aqui e vamos procurar mais uns inimigos lá embaixo. Beleza? Esse skill aqui de converter mais rápido, né? Os prisioneiros não bandidos. Pode ser interessante. Vamos pegar esse negócio aí. E mais. Tá você aqui querendo... Deixa eu ver se tem algum level up rapidão. Tenho. E aqui, Aldas tá sempre upando, né? Inclusive, tendente, reduz o consumo em exército, salários reduzidos para castelos. A oficina não se fica maior. Máquina de secretar. Esse aqui, com certeza. Gaste menos minha comida. Aumento os pontos de vida do personagem. O personagem recupera mais vida depois da batalha. Isso aqui sempre é bom, né? Taxa de cura. Tá bom, vai. Pega aí, taxa de cura. E você... Pra não perder tropas... Deixa eu ver. Entendente tá no máximo. Táticas. Táticas pra você poder dar seu dano aí. Numa boa. Na paz. Pega aí, então. Deixa eu ver quem mais. Mais ninguém tem aqui ponto do lado, né? Tá. E você aqui, o erudito. Erudita. Basicamente, parei eruditar aqui do lado. Mas você pegou o quê? Aqui, arma de uma mão. Entendi. Tropas da cavalaria, da formação, liderando, dano corpo a corpo aumentado 5%. Seu dano aumenta 5% de montaria. Ou, reduz o efeito de portar o escudo, velocidade de movimento. Ele é bom de escudo? Ele é bom de cavalaria? Não, né? Então ele vai a pé. Portador de escudo. É isso aí. Pronto. Tá tudo certo. Nosso exército aqui já tá se recuperando, né? Eu peguei os fidalguens lá, os fiãs dos meus amigos aqui, que eles também roubaram alguns, né? Quando eu tentava recrutar. Então eu puxei os fiãs pro meu exército, entreguei uns carinhas aleatórios pros deles. E agora tamo até que bem, né? De vez em quando eu tenho que passar em umas vilas. Bom, essas aqui são vilas inimigas. Mas eu tenho que passar em umas vilas porque eles vão recrutando, né? Castelo aqui. Ó, o exército de cabana tá atacando ali, véi. Será que... Ele já tá... Opa! 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 Deixa eu ajudar. Chegamos. Acabamos. Vamos lá. Vamos acabar com esses caras aí. Posso... Eu vou enviar a tropa, se dane. Muito pequeno o exército deles. Uma perda, duas perdas. É isso que a gente ia ter mesmo no combate. É isso aí. Foi até menos, eu acho. Certo? 15% do saque é meu direito. Prazer. Entregamos aqui relações. E... Os prisioneiros. Pode pegar aqui os lixos. Valeu. Certo? Podemos nós atacarmos, né? O vilarejo, se a gente quiser. Deixa eu ver. Defensores, tem 41 só. Ah, os defensores participaram. Então a gente pode sentiar o castelo. Acho que nem preciso fazer arma de cerco, nem nada. A gente basicamente só vai fazer, então, a coisinha aqui, ó. Tá com a arite, tá tudo certo. Constrói o negócio. Ó, ganhou um ponto de habilidade de engenharia. Agora um. Ah, os outros também estão ajudando, né? Estão ajudando. Interessante, interessante. Ó, vamos que vamos, né? A gente vai fazer esse ataque. Poderia chamar mais alguém. Vamos ver se tem alguém baratinho. Normalmente, as pessoas que gostam de mim, ó, cento e pouco. Manda aí. Ah, elas não cobram muito pra participar do exército. Vamos chamar uma galera, então, habilidade de engenharia aqui, ó. Aparentemente, eu estou ganhando. Vou deixar o pau um pouco mais pra ganhar esses pontos de engenharia. Por que não? Por que não? Terminou de fazer o acampamento. Tem que ficar de olho pra... Ô, rapaz. Por sorte, ele não atacou, né? Mas, por sorte não, né? A gente batia neles. Mas ia ser perigoso, tá? A gente vai simplesmente fazer um ataque. Eu acho que o inimigo não tem muita defesa. Deixa eu ver. Ah, 67 apenas, tá? Vamos liderar o ataque. Bora lá tomar um castelo. A gente vai começar a acessar no ganho. Eu tava vendo, o pessoal tá comentando no, né? No fórum, não sei se é isso mesmo. Eu sempre pego informações aí nos fóruns e tal, das discussões, aquela coisa toda, né? Do jogo. Mas, pelo que eu tava entendendo, então, o pessoal tá dizendo que quando você captura os lords inimigos e deixa eles presos e tal, você aumenta a vontade deles pedirem paz, certo? E aí, da paz também, eles, né? Se eles tiverem muita vontade de paz, eles vão pagar, né? Um, um tributo maior pra você, aquela coisa toda. Se você tomar cidades, aí não. Se você tomar muita cidade e tal, o que acontece é que eles vão não querer a paz, porque eles vão querer revanche, eles vão querer tomar as cidades de volta. Então, tem essa parada, faz sentido, né? Você como player também provavelmente faria a mesma coisa. Mas tem uma hora também que não adianta. Você quer se dar de volta, mas você não tem poder pra tomar, eventualmente você vai acabar pedindo a paz. Mas, mesmo sem querer, né? Certo. Putz, é daquela que tem que subir, dar a volta e ir lá pro canto. Tá. Mas eu acho que não tá vindo nada aqui de arma de cerco. O que? Tá. Achei que tinha estourado lá pelo barulho já. Cadê os caras? Tem um ali, ó. Morreu. Aqui, normalmente, ó, quando o castelo tá lotado, é uma curva do inferno. Todo mundo começa a levar a flechada aqui, é bem perigoso. Mas como o castelo tá bem zoado, não tem ninguém ali. É, como o castelo tá bem zoado, não tem ninguém aqui, vai ser relativamente de boas. ali dentro sempre tem gente, mas difícil de enxergar. Esse ângulo aqui também não é muito bom. Tem alguém ali em cima, tá vendo? Tinha. cara, eles nem tão atirando. Não tem ninguém, não tem ninguém pra atirar. Basicamente, acho que só tem a guarnição lá dentro. Chegando. Carita. Eles começam. Olha que da hora. Quebrando os portões aqui, tirando uma screenzinha. Certo? A vida do portão aqui. Você pode também ajudar, mas não faz quase nada, basicamente. Olha lá. O principal mesmo é aquilo. Você pode tentar quebrar isso aqui, mas vai demorar dois anos. Certo? Aqui não tem jeito, você tem que ir lá quebrar. Mas sempre tem o maldito que vem lá e taca pedra. E aí ele pega as pedregulhas na mão e taca na cabeça da galera. Ou fica atirando ali em cima. Se pegar, eu acho que é hitkill. Tá? Esse portão aqui é muito mais frágil. Eles vão fazer a força ali pra entrar. E aí normalmente tem uma... Ó, lá em cima já tá... Tem uma galera se matando. Certo. Entraram na regação, tinha muito mais gente. Tiveram nem chance, coitados. Errou! Errou! Ah, errando muito feio. Diagonalzinha linda ali. Bom, basicamente é isso. Eu acho que ninguém vai sobreviver pra ter aquele combate interno depois. E sobrou, viveu ali, é um maluco lá dentro, tá vendo? Bem, dibas. Você ganhou 69% do saque. Nada mal. Aqui, ó. Um monte de prisioneiros, sempre tem. Ah, ok. Dá pra fazer um pouco de upgrade. Tudo certo, é isso. E é isso. Fora, né, que eles tinham muitos soldados que estavam feridos por causa do combate. Eles participaram daquele combate lá com o resto dos nossos lords. Então, eu acho que a gente só entrou aqui e pegou eles imediatamente de prisioneiro. Tá vendo? Várias tropas ali colocadas e tal. Pilhagem. Os defensores foram expulsos. Castelo não pertence a você. Chegou a hora de decidir o destino da fortaleza. Devastar. Um de influência para convencer um líder piedoso dessa ação. Prosperidade perdida 200. Perda de nível de construção 5. Lealdade do castelo garantor cai. Relação com o proprietário. Covamento apis também cai. Mudança de moral do grupo 20. Ganho de ouro do exército. 3 mil apenas. Ganho de ouro do grupo mais 2 mil. Interessante. Isso aqui não tinha. Pilhagem. Então, é um pouco menos. Ou ter misericórdia. Prosperidade perdida. 66. Mudança de moral do grupo. Tá. Então, se eu pilhar a moral sobe. Se eu devastar ela sobe bastante. Mas o cara vai ficar putal e vai ter problema de caráter e tal. Se eu tiver misericórdia eu ainda assim vai ter um pouco de perda de prosperidade mas o meu grupo vai ficar triste. Porque muitas vezes esses soldados lutavam na época com... Pela promessa da pilhagem. Era isso que eles queriam. Mas é uma pilhagem comum. Relação vários. Baixou. Seus homens. Tá. Direito habitual de pilhagem. Após um cerco bem sucedido. Você disse que eles podem tomar os bens que quiserem. Mas as vidas dos habitantes devem ser poupadas. Certo? Então, projetos destruídos. A gente destruiu uma pá de coisa aqui. Certo. Posso colocar guarnições. Não, não vou colocar guarnições. Tá tudo certo. Então a gente acabou com eles ali e tomamos o castelo. Certo? Muito provavelmente vai ter a votação de ir pra quem vai esse castelo. Antigamente tava totalmente aleatório. No arband quando você toma um negócio você tinha um peso muito maior pra receber. Certo? Eu não sei qual rota eles vão escolher aí pra pra essa pra zoeira aí, né? Como é que vai funcionar? Certo mesmo seria a gente pegar uma cidade alguma coisa do tipo. Uh, rapaz. Vamos lá, vamos lá. Pega aí, pega aí. Pega aí. Ele vai fugir pra dentro da cidade com a certeza. Não? Fugindo void. Tá. Sim, eles estão fugindo. Vamos ver se pega. Pega, pegou. Certo? Apesar de que eu tô cheio de prisioneiro. Eu não tenho onde vender eles. Vou pegar uma galera aqui e eu vou perder uns 20k de graça. Bom, mas é uma boa oportunidade, né? Ainda assim eu morro. Vamos lá. Fazer um ataque a gente tem mais tropas e tal. Quer dizer, mais ou menos pau a pau mas a gente tem mais qualidade de tropas e tal, né? Certo? Ah, vocês. Pega de escudo, é isso. Certo? Vamos lá. Os inimigos, eles estão vindo. Parece que sim. Beleza. Eles fazem o que quiserem aí. E se eles fazem um esquirmiche. Eu vou tentar vir aqui pro lado. Tentar pegar aquele high ground, pode ser? Deixa ele se infernizando ali nas cavalarias. Acontece, né? Se morrer, morreu. Enfantaria. Tossegue a cal. Nunca deu errado. Oito arqueiros chegando, mais nove cavalarias. Não é muita coisa. Certo. Ali em cima tem uma visão decente, né? inimigos. Tá. Vocês aqui, vocês ali. O que são aqueles caras ali? Tá vendo? Tem um grupo a mais? Tem. Certo. Deixa eles fazerem o que acharem que tá. Né? Tem que fazer. É isso. Opa. Todo mundo, vai. Flecha neles. Isso. Acaba com a palhaçada. Certo. Enfantaria. Move. Enfantaria. Move. Tá. É um inferno mesmo. O leiro arqueiro serve pra isso, pra encher o saco. E são aqueles caras, velho? Enfantaria. São esses. Sgt. Tenho com a mão. Faz aí o que você quiser. Morreu. Beleza. Cara, escolhe um lado e segue, mano. Não encher o saco desse jeito assim, não. Ou atira no cavalo mesmo. Bom. Ok. Tem mais alguns caras aqui passando. Passa, ó. Tá vendo? Fiqueiro atrás. Ele entra na formação, mas ele não sai. Certo? Tá. Temos esses caras aqui. Se a gente consegue fechar aqui. É isso. Aqui tá um bom posicionamento. Vocês continuam lá no canto. E vocês aqui. Beleza? Cavalarias. Nossa, um grupo já foi... Cavaleiros e arqueiros já foram pro pau, né? Pode recuar, galera. Deixa a chuva de flecha resolver isso aí pra nós. Ainda bem que eu comprei... Ainda bem que eu comprei armadura melhorzinha, hein? É. Tá matando um ou outro ali, né? Um ou outro. Certo. Faz o seguinte. Vocês, eu quero que vocês vão ali, ó. Vamos fazer um charge duplo. Um charge duplo de cavalaria é uma... Uma estratégia bem forte. Porque a primeira vai bater nos escudos e tal. Eles vão defender e não vai dar tanto dano. A segunda que vem logo atrás normalmente dá muito mais dano. Certo? Então... Primeiros caras. Peraí. Deixa eu aproximar aqui. Vestida. E a segunda que tá atrás... Também vestida. Pronto. Então a primeira onda vai... A preferência era pra ir ali no meio da muvuca, mas beleza. E agora vocês vão na frente também. Vocês também. É isso. Em nome da muvuca! Tem mais nem quem é aqui nesse negócio. Se tivesse friendly fire de amigo, eu já tinha matado metade do meu exército. Pronto. Pronto. Foi... Uma treta da hora, né? Olha o maluco ali com a espada torta. Da hora. Ele tá com duas espadas? Pera, o que que é isso? Ah, não. Eu acho que é... Uma espada nas costas, alguma coisinha. Tá. Tá. Apenas seis perdas. Eu ganhei 73% do saque. Talvez porque meus homens, pessoalmente, né? Os fianzas, eles mataram 73% do exército inimigo. Talvez seja isso. Certo? Ganhei influência. E pode vir comigo. Você também. Você também. Temos aqui, né? Algumas escolhas. Infelizmente, não tem o que fazer, pessoal. A gente vai ficar bem acima. Quer dizer, né? Tem... Eu vou ter que tirar uma galera aí de valor menor mesmo. Não tem muito... Muito jeito. Eu vou tirar... Bom... Pausando. É mais ou menos isso aqui. Beleza. E a parte mais importante, né? Nós ganhamos... Parecia uma capa boa, mas nove de armadura, velho. Sei que tem gente que tá pior, mas... Não é muita coisa não, né? Só tem lixinho mesmo. É isso. Então, traz todo o negócio aí. E aí, pessoal? Vamos lá fazer uma venda, porque tem muita tranqueira pra fazer. Nossa, aumentou. Ah, tá. Em um pra 57, tá? Você ganha um ponto de habilidade Xiaomi. Beleza. Vambora. Pra quem é que vai ao castelo? Pra mim, não, velho. Eu vou votar no C, no açougue aqui. Pronto. Relação com a car vai aumentar com o Kid. Não, ninguém liga pro Kid. Certo. Infelizmente, não rolou, mas tudo bem. Ah, tá. Políticas, feudos. Aparentemente, eu tenho dois castelos agora. Eu não vou botar defesa ali. Pode esquecer. Eu deveria até renunciar a esse negócio. Cara, eu acho que eu vou renunciar, hein? Bom, whatever. Deixei lá. Vamos lá vender os bagulhos. Pouco menos do que eu esperava. Só 26 mil. Mais essa galera aqui. Certo? Bom, pessoal. Espero que tenham gostado. Comentários aí embaixo. E continuaremos aí farmando, né? O nosso... Nossa liderança já tá ficando bem altinha. Falta um pouco pra pegar o ponto que eu queria, mas... Beleza. É bom até a gente poder, né? Controlar exércitos dessa forma. Dá bastante liberdade. Mas... Até a próxima, pessoal. Falou-se.